Vai, vamos Vai Vamos Vai Vamos Um Vamos Vamos Vai Nasci Olha Con excuses Bora Provinista Vai Isso é so Vai! Vai! Vai em cima! Subiu! Bora! Briga! Vai! Vai! Bora! Bora, Matheus! Vai! Vai! Vai em cima! Vamos! Força! Vamos! Vamos! Mais, pois! Vamos! 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 Briga! Vai! Subiu! Não! Não é mais de 10. O que é isso?